9 no grande placar Nada Atlético 15 primeiro tempo lá no Domingão Horizonte 0 Guaraçal 0 Sai da frente Futebol é com a gente craques da verdinha Linha de frente do rádio esportivo Do Brasil 15 minutos agora Primeiro tempo de jogo Emoções da primeira fase do campeonato serenso em 2019 Oito equipes na disputa dessa primeira etapa Fortaleza e Ceará entram na segunda fase E essa primeira fase já valendo uma vaga na Copa do Brasil E as equipes lutando contra duas vagas Para a Série B do ano que vem Vai Gleim, soma no chutão na bola Deu um tapa nela, mandou lá para o campo Vai viajando, subindo, descendo, tentava lá com o Cariús Houve a falta para cima do Cariús O Camisa 9 reclama Já vai se mandando lá para a grande área É falta, na verdade, lateral foi marcada ali Lateral para a equipe do Ferroviário E toca na bola, Fernandes, manda mais adiante com o Cariús Vai lá para a ponta, esquenta, lateral da grande área Escapada, abarcação do Tayroni Não consegue, Tayroni melhor no lance Torta na bola, lateralmente com o Ronaldo Ronaldo bate em cima do Cariús Voltou com o Ronaldo, manda o chutão de novo A bola, subiu, desceu, vai caindo pela lateral Do Gramado, é só lateral agora para a equipe do Ferroviário Outra vez Verdinha, rádio do meu coração Tintas Color Mil Qualidade com economia Tintas Color Mil Sua vida você pinta Volta a bola, Fernandes Vai para o lateral para a equipe do Ferroviário Faz o manuzinho Lá na frente com o Edson Cariús Tirou a defesa Deu um tapa na bola para ali O sistema defensivo Tayroni foi melhor Mandou para longe A bola saiu de novo É novo, lateral para a equipe do Ferroviário Zero a zero, placar do jogo Campeonato Cearense 2019 Panal Fernandes Agora o Siloé se posiciona Poder mais para perto ali da grande área É o Siloé que vai para as crianças de lateral E ele faz o levantamento Mas acabou cobrando mal ali, né? Levantou o pezinho E o árbitro disse que não pode E aí manda Olha a mensagem, hein? Opa! Galera com a gente, hein, Caio? Fala, galera! Que saudade que eu estava Não só da bola rolando Como principalmente da belíssima voz de Carl Sérgio Na narração Acompanhado do queridíssimo Daniel Rocha Nos comentários Na abertura do Campeonato Cearense 2019 Obrigado na Verdinha sempre Aqui Davi Moreira Um abraço também Professor Luiz Eduardo E que tenham todos um ano brilhante Valeu, Davi Muito obrigado mesmo, hein? Feliz 2019 para você E continue sempre aqui acompanhando pela Verdinha E você manda mensagem 98887-1306 98887-1306 E a bola vem tocada pelo Atlético Pelo campo de defesa Movimentar com o Anderson Sobral Ele toca a bola lateralmente Agora com o Tyrone Vem do menino Rolou de novo ali Voltando para o Anderson Sobral Lá do esquerdo O campo de defesa Vai conduzindo Jogada Vai voando Para o campo ofensivo Lota o lançamento Dá para o Campeonato A bola caindo Pela ponta de deda Subiu Siloé Fez um corte para a equipe Do Ferroviário Voltou com o Atlético Colocou a bola mais atrás Agora com o Zizu Zizu na direita Agora com o Ronaldo Ronaldo lateral da grande área Ameaçou passar Não passa Tentou entre as pernas A vacação não conseguiu Aqui não O cidadão diz Fernandes Manda para fora na sequência O time do Atlético Com o Zizu É só lateral para o Ferroviário Verdinha Rádio do meu coração Esta semana O Totolec dá 180 mil É dinheiro para garantir As melhores férias da sua vida Toca a bola Zizu Vem dominando camisa 10 da equipe do Atlético Reino Vem lá pelo campo de defesa Volta com o Daniel O Daniel vai ser da bola Rei quando jogada Trabalha com o Anderson Sobra vai na domina Do camisa número 4 Progredido para o campo Para o ataque Observa bem Vai erguendo a cabeça Toca a bola Rasterinho Vai tocando lado Lado esquerdo Agora com o jogo Do que exatamente O Danielzinho Danielzinho na frente Com o Alex Barros Linha de fundo Olha o cruzamento Voltou Bateu Rômulo A bola passou Com o Fugate A direita Do gol do Gleidson Foi por muito pouco Essa ainda é o Luiz Passou muito perto Daniel O Rocha Quase O Rômulo Confirma o que vem fazendo Na pré-temporada Muitos gols Teve a primeira oportunidade De finalizar Deve estar louco Para balançar as redes Num jogo oficial Com a camisa do Uniclín Recebeu bem E agora ajeitou E pegou de perna esquerda Que não é a boa O domínio acabou fugindo Um pouco do que ele imaginava Ele teve que bater de canhota Rapidamente Porque a marcação Já chegava Não saiu como ele queria Mas pelo menos Uma primeira finalização No jogo Para o time do Uniclín Mexe na bola Daniel Zil Vem dominando Para a equipe do Atlético Trocando mais adiante Vai trabalhando Jogada Tocando lá Com o Vag Em Fortaleza No interior Desentupidora Estrela do Sol Chamou Chegou Anderson Sobral Movimento Essa bola caindo agora Com o Daniel Retorca Para o lado esquerdo Agora vai lá Com o Alex Barros Batiu para cima Da marcação Escapou Romulo Dominou Viu Bateu Mas bateu Fraquinho Agora Leibson Segura Para a equipe No ferroviário E chamando Chuta Um despachando Lá para o campo Ataque Buscando Edson Caril Aparece a marcação Cortando com o Taylone Recupera o time do ferroviário Vem calcando com o Jean Jean Arredondou No meio Agora Escapou Marcação Da pancada Também soltou Agora com o Robson Simpício Em Fortaleza No interior Desentupidora Estrela do Sol Chamou Chegou Masinho Tentava a devolução Passava ali o Jean Não conseguiu pegar Na sequência lateral Apenas para o Atlético Agora Quatro horas Mais vinte e quatro minutos O tempo passa Bola rola Verdes Mares Marca No tempo da bola Vinte minutos Vinte minutos Vinte minutos O primeiro tempo de jogo Atenção Caril Dominou Rolo mais atrás Tocando na bola Com Marzinho Marzinho na ponta esquerda Abriu com o Fernandes Levanta lá na boca Do gol Subiu o Arthur Pega a bola Para o time do Atlético Vinte minutos O primeiro tempo de jogo Campeonato Cearense Dois mil e dezenove No grande placar Zero Também zero Vomigão Primeiro tempo Segue Bola rolando O time do Horizonte Zero Guarani de Sobral Zero E tem gol Na Copa São Paulo Do Veloclube Veloclube 1 Rio Claro 0 Só o azar Eu sou a sorte Isso é um jogo Nessa vida Esperança nascida Não sei Onde um povo forte Somos os fracos Diga lá professor Gol do seu time Lá do interior de São Paulo Eu estava torcendo por isso Ansiosamente Esperando esse gol Voto poranguense Voto poranguense Um trem do Amapá Zero Começou bem 2019 Toca na bola da equipe Do Ferroviário Lá na frente A bola ofentada Voltando com o Atlético Domina lá pela ponta De a esquerda Com o Alex Barros Recolheu Fez a tabela Passando lá pela ponta De a esquerda Se mandando Danielzinho Dominou Encarnando a marcação Ali que se aproxima Chega Afonso Para cima dele Tocou da bola Voltando um pouco mais Agora com o Fábio Leite Bateu para o gol Explodiu em cima Da marcação E voltou o Ferroviário Tentando tomar Vasco Janeldo Mas acaba cometendo falta É falta Voltando para o time Do Atlético Movimentar Pelo lado esquerdo O campo de ataque Verdinha A rádio do meu coração Vinho Quinta do Morgado É na opção Distribuidora 3261-3030 Bola parada agora Para o time do Atlético 0x0 O placar do jogo Vejo ali no banco De reservas Do Ferroviário Valdeci Sempre uma alternativa Para gols Jovem Valdeci Está ali para quem sabe Ser aproveitado No segundo tempo De jogo Agora falta Para o time Do Atlético Levantamento Na boca do gol Subiu Cleiberson Segura para o Ferroviário Vou falar em gol Em expectativa De gol Daniel O que está faltando Para o Ferroviário Criar um pouquinho mais Começou até aquele momento Ali de 12 minutos Do primeiro tempo A 10 minutos Olha o Ferrão Ele com o Siloé Siloé Vai costurando Pelo meio Ficou no chão O árbitro Marca falta Para a equipe Do Ferroviário Falta dura Lá para cima Do Siloé Hein Del É mas a vantagem Que ele deu Não dá para entender Os jogadores do Ferroviário Reclamam E com razão Caio Sérgio A falta Foi agora Nesse segundo lance Mais próximo da área Ali Deu como o Siloé Tivesse recebido A falta Um pouco mais atrás Falta Que o Janeldo Prepara para cobrar Caio Sérgio Beleza Então daqui a pouco O Daniel Rocha Complementa o comentário dele Agora a falta Para a equipe Do Ferroviário 23 minutos O primeiro tempo De partida Está 0 a 0 O Ferroviário Atlético Cearense É a primeira rodada Do Campeonato Cearense 2019 O Daniel Rocha Posiciona lá Vai lá O Campeonato Maisinho Indo para a área Está lá Também o Gariú Siloé Um pouco mais distante Olha a falta Levantamento na boca Do gol Na segunda trave Subindo Era para o Edson Gariú Chegou Trafando Defesa Manda para longe Apolo Despaixada Chega Defesa Do Ferroviário Pega De novo Com Robson Simplício Fernandinho Mandou Chutão De lá Apolo Subindo Descendo Caindo Na entrada Da grande área Subiu Arthur Colocou de sogro Na bola E chutou A defesa E aí foi Recurso de bola Isso aí Não amigo O Ronaldo Pegou na bola Chutou mal Mas aí voltou O goleiro pegou lá Na bola Mas há aquela Interpretação De que não teve A intenção De recuar Tem isso aí também Né Daniel Rocha Foi um lance Tão bizarro Que o Arthur Não teve Não daria o recuo No tipo de lance Mas é porque Foi tão escrachado E parecia um recuo Mas dá para ver Que não houve a intenção Você falava Da questão do Ferroviário Ele tinha mais a bola O Uniclinic vai agora Querendo gostar mais do jogo Colocando mais a bola no chão O jogo não tem aquela intensidade Que tinha até aqueles Digamos até os 15 minutos iniciais A gente já vai para 25 minutos De bola rolando É natural Que dê uma esfriada no ritmo Foi um avião Não abriu o placar Porque talvez tenha faltado Até ser mais incisivo Quando tinha mais a bola no pé Foi muito através do Siloé Que era o jogador mais acionado Pelo lado esquerdo De ataque Do time Coral Carius está muito sumido A gente sabe que ele é o cara Da referência Que a bola precisa chegar Mas ele tem características De buscar mais esse jogo Olha o Uniclinic Ronaldo pega a bola Colocando mais adiante Chega do Rômulo Bateu para o gol 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 Rômulo Camisa Número 9 O Arquilo veio Na pré-temporada Confirmando a que veio Mandou para o fundo No meu Vagaroja Que bonito é Vamo No Vamo No Vamo No Vamo No Camisa Nove Tocou Leito Simana No Tome Viola Entrando Vagaroja Bem profundo No dom Do Ferroviário E eu Sendo Cearense Gosto disso Gosto de ver Na rede Balançando Jaguarando Tremolando E o povo Todo Se emocionando Com os craques Da mesinha Vamo No Camisa Nove Um Pro Atlético Zero Ferroviário Saiu o primeiro gol No Campeonato Vamo No primeiro Do Atlético Cearense O primeiro Do Sofiro Pelo Ferrão Na competição Vai portanto Gol Do Atlético 1 a 0 Barga na frente Romulo Aos 25 minutos Daniel Rocha Gol que não dá nem Para falar Que é a questão Da justiça Do jogo Porque justamente O Ferroviário Tinha mais a bola No pé Foi mais incisivo O goleiro Arthur Tinha trabalhado E já o Gleipson Não Só que tem uma história Que goleiro Precisa defender A primeira Para ter confiança O Gleipson Estava tão espectador Na partida Até agora Que quando viu Ali cara a cara O Romulo Numa bobeira Da zaga foral Deixar o centroavante Que a gente Tanto via enaltecendo Na qualidade Dos gols marcados Na pré-temporada Numa liberdade Numa liberdade só Tendo condição De dominar Olhar para o gol E poderia ter deslocado Feito o gol De forma realmente Que fosse só mérito dele Mas ele chutou Fraquinho Em cima do Gleipson Que sem ter defendido Nenhuma Assim continuou Foi a famosa Mão de alface A bola acabou Passando entre os dedos Do goleiro Coral Morrendo devagarzinho Lá Passando a linha Ainda tentou se recuperar Mas não conseguiu evitar Não dá para chamar De frango Mas foi uma falha Do goleiro Coral Na primeira finalização A gol Do centroavante Romulo Que desponta aí Com esse gol Como realmente Uma grande possibilidade De pintar E brigar por artilharia Nesse campeonato Mas futebol Não tem essa história não Amigo É bola na rede O Uniclin Que colocou um E está ganhando Caio Um pro Atlético Zero Ferroviário Rapaz esqueci Até de chamar O Del Luiz É a velha ferrugem Del Luiz Me perdoe Hoje foi tudo ao contrário Você não erra Caio César Você se engana Eu que errei Não Você foi enxerido No lance Agora deixa eu te dizer Que para mim Foi frango Eu também Eu acho que O Daniel Foi muito legal Com o Gleibson Diz que A primeira defesa Mas o Leandro Tem que estar atento sempre Como você disse O futebol O que vale É bola na rede Para mim Ele falhou completamente O chute foi fraco Do Romulo Apesar de ser um artilheiro E você falava Da pré-temporada dele Como ele marcou gols Mas Ele Deu um chute fraco E o Gleibson aceitou Marcelo Vila Foi a loucura Aqui na borda do Gramado 28 minutos Primeiro tempo de partida Já na frente O Atlético 1 pro Atlético O Zero Ferroviário Campo da Serença 2019 Verdinha A rádio do meu coração Tintas Color Mil Qualidade com economia Tintas Color Mil Sua vida você pinta E a galera Mandando mensagem Para a gente Tem gente com a gente Fala galera Estou em Arçalândia Aqui no Maranhão Diretamente ligado Aqui na rádio Dez Mares E quero que vocês mandem Um alô Para mim Que sou o Wagner Para minha esposa Eva E meu filho Jackson Valeu Obrigado Tá mandado Valeu galera Muito obrigado Pela companhia Pela audiência 988 713 06 A Siloé Tentou levantamento Na boca Bateu o Ronaldo E chutou legal De novo Voltou o Siloé Arredondou lá no esquerdo O cruzamento O Alex Bastava no cruzamento Fernandes A bola foi levantada Foi pra longe Do gol Foi pra fora Pela linha de fundo Forma dessa equipe Do Atlético Em cobrança De tiro de meta Verdinha Rádio do meu coração Cognac Imperial Tome Fique legal Beba com moderação Tem mudança Sai Alex Barros Com a 6 Entra O camisa 19 Elvis Na equipe do Atlético Cearense Elvis com a 19 Vem pro jogo Alex Barros 6 Saiu Caio Cesar E sai sentindo Ali né Daniel Rocha Alex Barros Sai Mancando Problema Já no início De uma temporada As vezes O atleta Não se preparou Muito bem Não é o caso Do Uniclin Que teve tempo Sim pra trabalhar Pra ter uma pré-temporada Um pouco mais Longa Do que a gente Por exemplo Tem com o Ceará E Fortaleza Que tiveram que começar Depois Mas sente aí Uma lesão Parece ser muscular Sai ali mancando Logo no início Trouxe pra não ser Nada grave Pra o Atlético Não acabar perdendo O jogador Por todo o campeonato Janeiro O Tomeste Nessa bola Vem dominando Lato direito O campeonato Aqui movendo Mais atrás Soca do com O jogador Exatamente O Robson Simplício Ele cutuca Bola pela ponta De dentro Passando Lá pela ponta Agora com Gustavo Gustavo Passou pela vacação Lá de fundo Invadiu Grande área A defesa Abafou E a bola Saiu Pela linha De fundo E houve um choque Ali Entre dois jogadores O Anderson Sobral E Não identifiquei o outro Ali Mais dois jogadores Do time Do Atlético A bola foi para fora Tudo certo É tipo de meta Para a equipe Do Atlético Fertinha a rádio Do meu coração Tintas Color Mil Qualidade com a economia Tintas Color Mil Sua vida você pinta Agora quatro e trinta e quatro O tempo passa Bola roda Verdes Mares Marca No tempo da bola Trinta e um minutos Trinta e um minutos Trinta e um minutos Ao primeiro tempo de jogo Campeonato Sérgio Em dois mil e dezenove No grande Placar Zero Um No domingão Bola segue rolando Horizonte zero Guaraçal zero E tem gol do Rio Claro Amigo Empata a Copa São Paulo Veloclube um Rio Claro também Caio Cesar Caio Cesar Porque o futebol não basta Somos os craques A mesma Teve amarelo aí Né Del O Arthur Goleiro da equipe Do Atlético Cearense Retardou muito o jogo O Arthur Abelá Rodrigo Entendeu que ele tava fazendo A famosa cera E a sala das apostas Eu vou te dizer Eu vi o Caio Cesar A sala das apostas Que apostas são essas? Olha lá a loucura amigo Deu ruim aí pra alguém não? Meu Deus Tá tudo errado Ah pá Gol do trem Gol do trem Gol do trem amigo Copa São Paulo Vota o Poranguese Um trem também Aí sim Tava torcendo por isso A bola Aparece a equipe Do Atlético Vai Daniel Fazer a cobrança Ele mexe na bola Soltando lateralmente Ali pela ponte Esqueda agora com Elvis Elvis Resolvindo a volta O Daniel De novo Toca na bola Ali o Camisa 5 Ameaça passa Não passa Segura a bola um pouco mais Reboa um pouco mais Toca na bola Com Anderson Sobral Anderson Sobral Retroça de baixo O jogo Colocando lá com Arthur Arthur O goleirão O goleirão Manda o Jotão Lá para o Cumbra A bola resfalou Ali na cabeça do Zizou Sobrando agora Com o Danielzinho Danielzinho levou Para a perna esquerda Vai conduzido O cutucano Lá para a ponta Canota Abriu com o Elvis Elvis Tominou Levou toda a boca Do gol Passando por todo mundo Ronaldo foi na bola Ele derrota ali de fundo Siloé para cima dele Ele pega e não pega Pega e não pega Pegou o Siloé Pegou a bola Mas acabou saindo lá Pela linha lateral Pela linha de fundo Escanteio aí É escanteio sim Para a equipe do Atlântico Serencio que vence Por um a zero O Fabio Leite vai Bem confortavelmente Ele devagar Para a cobrança Vence a equipe Da Águia e da Precabura 33 minutos Ao primeiro tempo de jogo Você curtindo As emoções Do Campeonato Serencio De dois mil e de nove Aqui com os craques A verdinha Agora Escanteio Para o Atlético Fazer a movimentação Posiciona Fabio Leite Para a cobrança O capitão do time De pé na canhota Autoriza o árbitro Caprichou Levanta da boca O gol Segunda trave Subiu o Gleibson Deu um tapa na bola E ela sobra do outro lado Vem tocar na vela Pelo Dudu E tapajé Dudu cruzou na boca No fechadinho de novo E o desinorou Sobreu Gol O Atlético O Atlético O Atlético O Atlético O Atlético Mais um Do Atlético Cearense Anderson Sobral De cabeça Anderson Sobral Zagueirão Que bonito é E mais uma vez Acho que foi falha Também do Gleibson O cruzamento da boca De gol Anderson Sobral Foi nela Gleibson ainda tocou na bola Mas ela foi pro fundo Na rede E eu Sendo cearense Gosto de ver a rede Balançando Jagualhando Tremolando E o povo todo Se emocionando Com os cracos A verdinha Anderson Sobral É o nome da fera De cabeça Conta Olha Primeiro foi um escanteio Pra equipe do Atlético Cearense O Fabio Leite cobrou E aí o Gleibson Tocou na bola Só que tocou Pro outro lado E aí ficou caindo Reclamando De falta Que não houve Porque ele trombou Com o jogador Do ferroviário A bola foi pro Outro lado E aí chegou por lá O jogador Ronaldo E fez o cruzamento Na cabeça Do Anderson Sobral Subiu sozinho Com o carregal na bola Bola pro fundo Da rede Mudando o placar do PV Vai contando Apaixonado Vai contando Esse ano tu casa O Atlético tem dois Nada da folga É O primeiro gol Do Anderson Sobral O segundo do Atlético O segundo tomado Pelo Ferrão No campeonato Caio Caio Cesar Caio Cesar Caio Cesar 35 minutos 2 a 0 Pro Atlético Agora Daniel Rocha Aí complica de vez Pro time Coral Você começa tão bem O jogo Mas não bota a bola Lá dentro E de repente Em dois descuidos Que também dá pra colocar Na conta do Gleibes Porque desistir O goleiro tem que ser decisivo Tem que ir pra decidir Ele tentou sair Mudou de ideia No meio do caminho E ficou batido O Anderson Sobral Só encostou na bola Ele tava ali Completamente fora De situação de gol Pra tentar fazer a defesa 2 a 0 Duas bobeiras Do goleiro Coral Dá pra chamar também Do sistema defensivo Porque o Romulo Receber sozinho No primeiro gol E a defesa Deixar o Anderson Sobral cabecear Também tá na conta Dos zagueiros Só que O Ferroviário Não tá jogando Pra tá perdendo De 2 a 0 O que dá pra falar É enaltecer A consciência Tática Do time do Uniclin Começou ali atrás Reconhecendo A sua inferioridade técnica Contra o Ferroviário Ficou ali segurando Nos primeiros minutos Contou com boas defesas Do goleiro Arthur E foi saindo À medida que o jogo Foi tentando dar uma esfriada E foi lá duas vezes Mais incisivo E tá ganhando De 2 a 0 Anderson Sobral Manda o cito agora E a bola vem caindo De novo Com a defesa Do Ferroviário Veste da bola Tocando ali O jogo do que exatamente O Afonso Veste pela ponta Cila com o Fernandes Regoa de novo Pelo campo de retaguarda Vem tocando com o André Lima Ele deixa mais adiante Com o Robson Simplício Manda pra direita Gustavo vem tocando nela Afonso Descendo mais adiante Ele toca com o Juninho Voltou com o Afonso Afonso bate na bola Em cima no marcação Dudu Itapajé Tomou essa bola Mas não tá valendo nada Lá saiu pela linha lateral É manual Pra equipe do Ferroviário Fazer a movimentação Verdinha Rádio do meu coração É férias Tempo bom Pra viajar No que você faria Com os 180 mil Do Totolec Dessa semana O rádio existe Porque o futebol Não basta Somos os craques A Verdinha Linha de frente Do rádio esportivo Do Brasil Lançamento Fernandes buscava Ali o silo é Mas a bola foi muito Lá no ponto Sem futuro Foi pra fora Pela linha de lado Relateral Pra equipe do Atlético Fazer a movimentação 37 e quase 38 minutos Vamos pra reta final Desse primeiro tempo de partida Zero Ferroviário Dois Atlético Ex-Uniclínico A bola tocou Linha de cabeça Linha de cabeça Linha de cabeça Com o chave A marcação Do Daniel Não conseguiu passar Na sequência Toca na bola Fábio Leite Recupera Fábio Leite toca Na bola Bateu em cima Na marcação Sobra a bola Com o Robson Simplício Ele toca mais atrás Vem tocando No campo de defesa Atrás do jogo Recorre com o jogo Lanca O André Lima Bate lateralmente Caindo lá Pra ponta Agora com o Gustavo Gustavo toca A bola sentada Ele já vem Com o Robson Simplício De novo Recua Mais uma vez Com o Gustavo Vai pra ponta Direita agora Olha o lançamento Lá na frente Buscando o Edson Carius Voltou A defesa Rechaça de lá Manda pra longe A bola foi lá No alto Subiu Desceu Caindo pelo campo De defesa Do Ferroviário Mas houve a falta Lá Falta pro Ferrão Em seu campo De redaguarda Agora o Carius Tá faltando Aquela bolinha Pra ele É uma oportunidade Ali pro Edson Carius Que até aqui Vem apenas Rondando ali A área Com a característica dele Mas até aqui Nenhuma Grande oportunidade Né Daniel O Carius Apesar de ser centroavante Ele não é um cara paradão Que fica isolado Lá na frente Ele consegue sair Normalmente ele faz isso E hoje Ele tá apagado Não dá pra dizer Que é porque a bola Não tá chegando Tá faltando Ele se apresentar Ele tá muito isolado E parado lá na frente Que não é coisa Que ele costuma fazer E como o Flávio Tá com dificuldade No sistema de meio campo O Janeldo Que pegou na bola Agora há pouco Mal teve o nome Narrado por você E é o camisa 10 É Pelo menos no papel E dentro de campo Deveria ser O principal Articulador do time Coral É quem deveria fazer Essa bola chegar No Siloé E no Carius Tá sumido O Jan Como eu falei Que é volante Também tá jogando Como meia do outro lado O setor de criação No ferroviário Tá precisando De uma boa mudança Só que realmente O Carius Dá pra fazer mais Do que ele tem feito Anderson Sobral Movimenta Ele toca A bola agora Com o jogo Exatamente O Zizu Zizu Camisa 10 Ele toca mais adiante Vem em busca Do jogador Pela ponta De vida Agora com o Ronaldo Passou Camisa 22 Vem pra fora Eu sou lateral Para a equipe Do ferroviário Cobrar Verdinha A rádio Do meu coração CBS Distribuidora Especialista Em parafusos E ferragens Em geral Agora no meu relógio 4 horas Mais 44 minutos O tempo passa A bola rola A vez mais Marca No tempo Da bola Verdinha Quarenta minutos Quarenta minutos É o primeiro tempo De partida Campeonato Série 2 15 No grande Placar Dois Não tem nada Quarenta minutos Do primeiro tempo Domingão Horizonte 0 Guaraçal 0 E tem gol Do RB Brasil RB Brasil 3 Vila Nova Goiano Viva a emoção Do futebol Com os craques A verdinha Agora falta Para o Atlético Falta para o Atlético Por ali Tem o Dudu E o Tapajé Por ali O outro Se eu não me engano É o Fábio Leite Capitão da equipe O Dudu E o Fábio Leite Na bola Dudu e Fábio Leite Posicionados Perto da bola Tem o Dudu O Dudu e o Tapajé Toma mais distância O Fábio Leite É falta Para o time do Atlético Que já venceu Pelo placar de 2 a 0 Autoriza o árbitro Partiu Dudu Fábio Leite Perna canhota O levantamento Muito bem Dissou Segura essa bola E tem pressa Já está jogando Lá pela ponta de lida Agora com o jogo Do Jânio Do Jânio Bate na bola Descindo mais adiante Tempo escapa Lá pela ponta de lida Bateu na bola Era para o Jân Não deu para ele Passou E a defesa Tira para a equipe Do Atlético Recupera Na segurança Pelo campo De defesa E toca na bola Lateralmente Lá pela ponta Agora com o Danielzinho Vai levando Lá pela ponta de lida Bem movendo A bola centraliza Agora com o Zizu O camiseta Bate na bola Com o Daniel Recupera um pouquinho mais Ele volta Retrocede até A grande área Que vem sendo tudo De novo lá com o Arthur O goleiro Está jogando Pé direito Na bola Mando sacode Lá pela ponta de lida Com a marcação Deixou sair Fernandes Para ganhar o lateral Para a equipe Do Ferroviário Verdinha Rádio do meu coração Tintas Color Mil Qualidade com economia Tintas Color Mil Sua vida você pinta Gleibson Mete o sacode Da bola Manda lá para longe Chegando Anderson Sobral Voltou com o time No Ferroviário E vem E vem com o Robson Simplício Ele toca na bola Lá pela ponta de lida Agora abre o jogada Vem caindo pela ponta Agora aqui o Gustavo Se manda O Ferrão Vem tocando Aí o Ferrão Pela ponta de lida Recolheu jogada Voltou de novo Tentou com o Robson Simplício Foi na bola Tentou de cabeça Não achou nada Voltou o Zizu Zizu bateu de lado Soltou A margem do gramado Não deu Lá para o Danielzinho É só lateral Para o Ferrão Que não vou fazer cobrança Verdinha Rádio do meu coração Não dê férias Para sua chance De mudar de vida Esta semana Tem cento e oitenta mil No Totolec Muito obrigado A você pela companhia Para a audiência Aqui com a gente Você manda mensagem Nove oito 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 sete treze zero meia Fala galera Olha a mensagem É a galera com a gente O Franzé do Icapuí Também está ligado com a gente Olha a mensagem O Luiz Nota Lá em Boa Vista Roraima Outro ligado E no Jockey Club O Alexandre Costa Está todo mundo ligado É um Brasilzão De audiência E um mundão De audiência Aqui com os craques Amedinha Nove oitão Tá bom Solicindo mais adiante E a bola vem caindo Agora com o Janeiro Janeiro do Centro Aquela bola agora Com o João Que é exatamente O Jean Jean rolou Observou A cabeça na frente Para o Siloé É agora Ferrão É agora Ferrão Siloé Bateu para o gol A bola foi para longe O gol foi dado na galera Gol O Deluiz Mas ele recebeu aplausos Da torcida do Ferroviário Porque o Ferroviário Nem chutado Tá chutando E aí o Siloé Arriscou Chamou a responsabilidade E bateu forte E bateu um torto Descalibrado Longe da meta Da pedida Pelo Arthur Segue 2 a 0 Atlético Cearense E é isso que tá faltando Para o Ferroviário Arriscar um pouquinho mais O Daniel Rocha Tá faltando isso E tá faltando nem só arriscar Tá faltando até criar Tirando aquele momento inicial Que o Ferroviário Era melhor no jogo Não tá conseguindo nem criar A finalização agora Foi de longa distância O Atlético tá conseguindo Ficar bem postado atrás Anulando o Ferroviário E o problema maior Tá exatamente no meio campo Como eu havia falado Siloé é um grande jogador Acima da média Se ele tiver mais oportunidades Em condição Ele vai acabar deixando Uma lá dentro O Cariú nem se fala A gente conhece bem a qualidade Mas se o meio campo Não funcionar Nada disso funciona Olha o Grêmio Passou Ronaldo Boceba joga Não consigo pegar não Encontra a bola Com o Ferroviário Com o Mazzu Fica no chão É falta sobre ele É falta para a equipe Do Ferroviário No seu campo de defesa Bateu na bola Com o jogo Não consigo É detido mais na frente E o Jean Bem dominando Do lado esquerdo O campo de defesa Balançou Pra lá Pra cá Em Fortaleza Ou no interior Desentupidora Estrela do Sol Chamou Chegou Conhaque Imperial Tome Fique legal Beba com moderação 44 minutos Fizinho Deu Partida Fala Adel Luiz Como disse aquele rapaz Que atravessou 5 minutos adicionais Meu Deus Vamos até os 5 Nesse primeiro tempo De jogo 5 minutos Aí pela frente E vem tocando o Siloete Da ponta esquerda Se mandando o Siloete Lateral da grande área Verso cruzado Não cruzou O jogador Tanto passando Uma cação Chegou com tudo O Daniel Deu de pico A bola no meio Ela foi pra fora Linha de lado Lateral Para a equipe Do Ferroviário Cobrar Lateral Lado esquerdo O campo de ataque Vai dar pra cobrança Siloete novo Ele posiciona Como quem vai jogar Lá na grande área Tá lá Mazinho Tá lá também O Carius Chega Janelgo também Mais 3 jogadores Fora da grande área É o Ferroviário Chegando Levantamento Pro Mazinho Mazinho dominou E o Gregorio voltou Bateu Xen Pro gol de novo E a bola foi por cima Outra vez O Daniel É pegou mal Mais uma vez Tem que acertar o pé O Ferroviário Tá chutando até O gol Ao gol adversário Mas chuta Alto descalibrado Parece que quer acertar A faixa ali Da falange coral Diminui um minuto Nesse tempo Que eu dei E coloca só quatro Viu Caio César Quarenta e nove Então é o limite Nesse primeiro tempo De partida Quarenta e nove Dois Pro Atlético Zero Pro Ferroviário O placar do jogo Até aqui Campeonato Ocearense É a primeira rodada Apenas Da temporada Dois mil e dezenove E a bola foi colocada Pela equipe do Ferroviário Tentou a bola Com o Jean Foi na bola Tentou o Jean Já pega a bola Na meia Ganhou até Tentou a jogada Aparece o Daniel Retoma pro Atlético E ele bolo Chutão pra aberta Ofensiva Acompanha Toma Afonso Para o time Do Ferroviário E poupenta Lateralmente Caindo com o Gustavo Voltou a jogada Com o Robson Simpleso Descendo mais adiante Vai lá pela meia Direita agora Ele recorreu Consulando Bate na bola Centralizando Volta a jogada Um pouco mais Ele atrasa Contra a lima Bate na bola Vai na ponta Esquerda Abre com o Silo É de novo Ele volta No campo De reta Guarda Para Prende Vai lá Para cima No marcação Do Zizu E mete Para a ponta De reta De novo Bem com o jogador Afonso Afonso Simpleso Da meta Ofensiva Vai o zagueirão Por ataque Lançamento Feito por elevação Com o Carius Girou Bateu Para o gol Fraquinho A bola Passou Direita Apareceu Carius Aos 46 Do primeiro tempo Muito marcado Também o Carius Você percebe Que ele recebe A bola Tem o jogador Na cola dele Só que ele recebeu Dessa vez E já dominou Tirando o zagueiro E bateu Só que bateu torto Ficou mal no pé dele Fácil Para o Arthur Segue 2 a 0 E bate na bola Lá o Arthur Goleirão do Atlético Manda para o campo Para o ataque Voltando o ferroviário Que dava de novo Domínio Buscava Girou Não consegue E a bola sobra Com o jogador Com o Ronaldo Bate na bola Mais adiante Vai lá pela ponta De dentro Com o Dudu Itapajé É o time do Atlético Para o ataque De novo Tentando o terceiro gol Dudu Itapajé Fica no chão Falta Marcada sobre ele 47 e meio Desse primeiro tempo De partida 49 É o limite E lá no Domingão Já acabou o primeiro tempo Ou não Professor Rede balançando Nesse momento A gente está buscando Informação de quem foi Joga louco Fez o gol A gente tem imagens Do jogo O Guarani era bem melhor Mas no ataque Na área O Horizonte Marca o primeiro Agora já estamos Com 44 minutos De Horizonte 1 Guarani de Sobrosa Chegando O Atlético dominou Recorreu Fábio Leite Tentou ali Arrematar Um virou Bateu A bola passa Direita do gol Do Gleibson Foi para fora Pela linha de fundo Acabou Venceu Vila Nova 4 a 1 Em andamento Volta o poronguense 1 Trem 1 Cuiabá 0 Botafogo 0 E Botafogo Estamos aí com 30 minutos Do Senhor do Tempo Marília de São Paulo 1 Bapassu do Maranhão 0 Outro jogo Veloclube vai empatando Correio Claro 1 a 1 Ainda hoje Daqui a pouco Amigo Luiz Eduardo Intervalo A gente volta Já já Com o intervalo Aqui com os Crackers da Verdinha Falando mais de Ferroviário Zero Atlético 2 Até já Verdinha A rádio do meu coração Crackers do Intervalo O romantismo Você deve compreender-me Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos sobre ela A irreverência de quem ama e vive o jeito Braga de ser Desculpe, meu amor, o que eu lhe digo Clube do Braga, com Silvino Neves, de segunda a sábado, às dez da noite Verdinha, a rádio do meu coração Um domingo cheio de informação, entretenimento e música Evandro Nogueira, no Domingo Legal O que foi notícia durante a semana Entrevistas, esporte e música boa Domingo Legal Todo domingo, às seis da manhã Verdinha, a rádio do meu coração Crackers do Intervalo Caio Tessa De volta com os Crackers do Intervalo aqui na Verdinha E agora chamando ele, que canta o jogo E quando notei, galera Caí de paraquedas Nossa Meu Deus do céu Daniel Rocha Agora você analisa com mais tempo Olha Caio, caros ouvintes da Verdinha Que bom que a bola voltou a rolar O campeonato cearense teve o seu pontapé inicial E já as duas primeiras bolas na rede Agora aqui no estádio Presidente Vargas As duas pelo lado do Atlético Cearense Os comandados do técnico Luan Carlos Eu, como acredito que a grande maioria De quem está analisando esse campeonato Sabe do favoritismo do Ferroviário Não só para essa partida Como para ser o primeiro colocado Dessa primeira fase Que naturalmente não conta com os dois maiores Com o Ceará e Fortaleza E com isso abre brechas para as surpresas Só que o Ferroviário atualmente não é uma surpresa Historicamente, óbvio, é a terceira força do Estado Mas já há muito tempo, tirando aí os últimos anos Vinha adormecido Não vinha colocando em campo o poder Da camisa coral realmente E nessa temporada ele entra Com a força de ter um título nacional Primeiro colocado campeão da Série D Do Campeonato Brasileiro A vaga para a Série C Dois anos no mínimo de calendário assegurados O que tira um pouco da pressão Para a disputa do estadual A manutenção da base do time Que conquistou as suas competições Ainda teve a Fares Lopes de Lambuja No final ainda do ano E ainda tem, logicamente, a permanência do seu treinador Do técnico Marcelo Vilar Que conhece a Barra muito bem Tem um carinho especial por esse clube Foi o técnico que iniciou essa retomada Da história coral há dois anos Em 2017 Então a gente pode falar que por todos esses motivos Se você analisar ainda Peça por peça Um time que tem Siloé Carius Mazinho Gleitson no gol Que eu elogiei antes Elogiu agora um baita de um goleiro E um dos responsáveis por essas conquistas Que eu citei há pouco Mas a gente vai destrinchar aqui o jogo E o torcedor vai ver que o Gleitson Não está sendo aquele Gleitson A verdade é O jogo começou com o ferroviário com a bola no pé Contra o Unicline Que vem em uma reformulação Com dez garotos da base Integrados ao seu elenco A gente durante esse mês de dezembro Recebendo o técnico Luan Carlos E recebendo também a presidente Maria Sobre essa questão de subir muitos garotos da base Para ajudar nos treinamentos Para fazer com que esses garotos peguem cada vez mais cancha Só que no primeiro momento ainda numa participação Para treinamento Para ir se integrando Não era o momento de jogar toda uma responsabilidade Em cima dessa garotada toda O goleiro Arthur É o mesmo do ano passado O volante Daniel Que está muito bem na partida O camisa 5 não é pelo nome Também é um remanescente O zagueiro Anderson Sobral É um zagueiro que a gente já conhece Aqui do nosso futebol Também é o xerifão ali da zaga E aí você tem alguns nomes interessantes Tem o Dudu Itapajé Que o técnico Luan Carlos trouxe Participou da subida da Série B para a Série A Do futebol goiano Lá com o Novo Horizonte Nesse meio tempo Que o treinador encerrou as atividades do Uniclinic Na temporada passada Foi lá para Goiás E retornou para essa temporada E o Romulo Romulo que lá na frente Durante essa pré-temporada Foi quem mais deve ter balançado as redes De todos os times De todos os jogos treinos Das equipes daqui É um camisa 9 nato Que tem qualidade Bate muito bem na bola E deixou o seu no jogo de hoje Só que destrinchando essa partida Se a gente puder falar assim Minutinho a minutinho O que a gente viu foi um campeão viário Que começou mais incisivo Que começou com a bola no pé Muito sob o comando ali A batuta do Siloé Caindo pelo lado esquerdo de ataque Ele que é destro Mas joga muito bem por esse setor Quebrando para o meio Se infiltrando na zaga Sendo realmente um ponta Que ele se acostumou a ser Mas tem muito faro de gol também Só que o clima está muito bem fechado ali atrás E nas únicas três oportunidades Que digamos essa zaga Abriu uma brecha Abriu um espacinho Que pudesse haver uma penetração O goleiro Arthur estava muito ligado E fez três boas defesas Antes dos primeiros 15 minutos de partida O que já escancarava A superioridade momentânea do time coral O que já deixava muito claro ali A intenção dos comandados de Marcelo Vilar De realmente impor dentro de campo A sua superioridade Que na teoria é justamente no papel Ele precisa se provar isso dentro de campo Só que o Atlético Cearense Reconhecendo bem a sua inferioridade técnica Começou ali atrás fechadinho Aguentou esse momento de pressão Contou claro com um bom momento Do seu goleiro também Arthur Que estava atento nessas situações E o ferroviário sentiu muito a ausência do Carius Ah o Carius não está jogando Para quem ligou o rádio agora Assim a ausência dele é importante dentro de campo Porque mesmo sendo um camisa nova E um centroavante A gente sabe que o Edson Carius Sai muito bem da área Se movimenta muito Bate muito bem de longa distância E nem isso ele conseguiu fazer no jogo de hoje Apenas uma finalização e mal para fora Agora já depois dos 40 minutos Do primeiro tempo Quando o ferroviário já perdeu por 1 a 0 E nesse momento ali de 15 minutos Que o ferroviário era superior E o Atlético Uniclin Que não sai da cabeça O Atlético Cearense E o Atlético conseguiu se segurar A partir daí foi começando a gostar do jogo Botando a bola no chão Trocando passes E aí foi tendo mais a bola E tirando essa superioridade Que o ferroviário tinha Só que logo no início Desse acalmamento A gente pode dizer assim Do jogo por parte do Atlético Teve a sua primeira chance cara a cara Logo ele Como o que a gente tanto falou No pré-jogo E já mencionei aqui Recebe sozinho No costado da zaga coral No vacilo Do biolo de zaga Ali Do Afonso e do André Lima E sozinho Ele fica ali com o Gleibson E podia ter deslocado do goleiro E feito um gol Que era só mérito dele Mas ele acabou pegando mal Chutou em cima do goleiro coral Fraquinho E aí o Gleibson Engoliu O chamado peru Que no primeiro momento Até aliviei Chamei de falha Não chamei de franco Mas vendo no replay Foi bem debaixo do braço ali Junto com a perna Foi um erro de fundamento De movimento Na hora de cair Pra fazer a defesa Oi Só recebi informação aqui Que o ferroviário Vem sem mudança Pro segundo tempo O Atlético Cearense Ainda não pintou por aqui Ainda não tem essa informação Mas o Ferrão Vem sem mudança Pro segundo tempo Valeu Até falaria Que salientaria Como eu falei antes De ir pro intervalo Precisaria de mudança No meio campo coral Que é o que tá menos funcionando A gente teve essas chances No início Mas depois do ferroviário Parou sequer de criar Só que aí A gente falando desse gol O Romulo foi lá Contou com a falha do Gleibson Que não teve No Rio Romulo Não teve nada com isso Teve aqui comemorar O seu primeiro gol Que tira um peso Já embala Já motiva ainda mais O centroavante Pro decorrer do campeonato Forte candidato A artilharia E abriu o placar E o Caio César Contou assim Pegue no mouse ligeiro aí Papoque Caio César Ronaldo pega a bola Colocando baixar Diante e chega No Romulo Bateu pro gol 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 O Atlético Gol 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 O Camisão No 9 O Aquileiro Na pré-temporada Confirmando a que veio Mandou pro fundo No Lovar Galvez que bonito é Gol 1x0 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 E vamos rapidinho Para o segundo gol Que foi do Anderson Sobral 4 minutinhos depois A zaga ficou O Gleipzig ficou indeciso Nem saltou Nem ficou no gol E com mais uma falha Do goleiro coral De cabeça O Uniclinic fez 2x0 Caio César Do outro lado Vem tocando a vela Pelo Dudu Itapajé Dudu cruzou na boca No meu fechadinho de novo O desvio do Anderson Sobral Gol 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 Do Atlético Mais um Do Atlético Cearense Anderson Sobral De cabeça Anderson Sobral Zagueirão Que bonito é Que bonito é E mais uma vez Acho que foi falha Também do Gleibson O cruzamento da boca De gol Anderson Sobral Foi nela E a emissão Ainda tocou na bola Mas ela foi pro fundo Na rede E eu sendo cearense Gosto de ver a rede Balançando Chacoalhando Tremolando E o povo todo Se emocionando Com os craques A verinha Anderson Sobral É o nome da fera De cabeça Conta como você viu Esse gol Del Luiz Olha Primeiro foi um escanteio Pra equipe do Atlético Cearense E o Fábio Leite cobrou E aí o Gleibson Tocou na bola Só que tocou pro outro lado E aí ficou caindo Reclamando de falta Que não houve Porque ele trombou Com o jogador do Ferroviário A bola foi pro outro lado E aí chegou por lá O jogador Ronaldo E fez o cruzamento Na cabeça do Anderson Sobral Subiu sozinho Cuca legal na bola Bola pro fundo da rede Mudando o placar do PV Vai contando Apaixonado Vai contando Esse ano tu casa O Atlético tem dois Nada da folga Aí tinha que ter Esse ano tu casa Mandou na inglês Escutar agora Pronto A pressão tá botada Volta a bola Com o Caio César Que os jogadores Já estão de volta Aí tem Epa Centro já vai ser batido Ali E a gente vai ter O segundo tempo Que como o Deodinho Não tô Tem mudanças Eu discordo Pro lado coral Começa O segundo tempo De jogo Ferroviário Atleta Caiu Soltando a rima Em cada um Da quebrada Pela proa Da jangada Embaixo Em cima Vem o ferrão Se mandou Pela ponta esquerda Levou ele de fundo O janeiro Do fica do chão Ele fica do chão É falta Marcada Pra cima dele Já tem a primeira falta Pra equipe do ferroviário E é falta Perigosa Alta perigosa O ferrão Vem pra buscar E diminuir Logo no início Pra tentar o empate E a virada Nesse segundo tempo O janeiro Chega por ali Pra fazer a cobrança Quem sabe Agora É o objetivo do Brasil As oportunidades Finalizamos muito Infelizmente A bola não tava entrando E fomos castigados Com os gols E saímos Com um resultado negativo Mas não dá tempo De se lamentar Agora é Já focar no Guarante Sobral Que é mais um jogo difícil Fora de casa E fazer de tudo Pra buscar esses pontos Fora de casa Que a gente perdeu hoje Aí a palavra Vamos tentar aqui Ouvir os jogadores Do ferroviário Ainda tem o Siloé Também Tá por aqui Mas o Siloé Vai conversar Com aquele nosso amigo Vamos ouvir Me ensinou Por favor O que faltou O que faltou Pro ferroviário Nesse jogo Pra que teve chance Também tem que ser Ali no final Duas chances Pra conseguir o empate Olha Faltou acho que Um pouco de atenção Tomamos dois gols De cabelo A gente trabalha muito Dessa parte Um pouco de desatenção Da equipe toda Mas não tem como voltar atrás Agora Continuar Daqui pra frente Esperamos que Podemos acertar esses erros Aí na quarta-feira A gente possa conseguir Já o resultado positivo Obrigado Tá aí Foi nesse Conversando conosco Após essa derrota Do ferroviário Por três a dois Pra equipe do Atlântico Chegou até Empatar o jogo Né cara Dificuldade Era muito grande De chegar a um empate E conseguiu O empate Tá ouvindo agora Jogadores do Atlético Saindo por aqui Romulo Que importância Tem essa vitória Pra vocês Dessa largada aí Muito bom galera Acho que Estrela com vitória A gente sabia Da importância desse jogo Com corrente direto Teve gente aí Que falou que a gente ia cair Entrando no campeonato Pra cair Mas a gente tá Tá tranquilo A gente sabe do nosso trabalho Dia a dia Tá todo mundo Com o pézinho no chão Tenho certeza que No final a gente vai colher Bons frutos Obrigado Tá aí o Romulo Atacante batendo papo Com os craques Da Verdinha Tentar ouvir mais alguém aqui Do Atlético Se a vez primeiro Ouviu o Siloé Jogou muita boa Ela fez um golaço Vamos ouvir o Siloé Acho que Criamos chances Acabamos Pecando Mas foi erros De todo o grupo Que acabamos levando Dois gols E aí Destabilizou um pouco A equipe Mas no segundo tempo Totalmente diferente Conseguimos empatar o jogo Com dois gols E aí novamente Pecamos com o erro Da equipe No modo geral E isso ocasionou A nossa derrota Eu acho que A gente fez um bom segundo tempo Mas não foi Não foi o bastante Pra gente sair daqui Com vitória Mas agora é continuar Trabalhando Forte Focado Que daqui a pouco As coisas vão acontecer De alguma forma O ferroviário Subestimou a equipe Do Atlético Não Que é isso Que é isso A gente Respeitou eles A todo momento Vocês viram como foi o jogo O jogo foi igual Mas o que determinou A vitória da equipe deles Foi Foi pecar Pecamos na marcação E acabou Levando três gols Então Isso aí Serve de aprendizado Pra que a gente Vê a ter mais maturidade E Não mais pecar Nos outros jogos Obrigado Siloé Atacante da equipe Do Ferroviário Que fez um golaço Gol de empate Mas depois A derrota veio Vamos ouvir aqui O técnico Luan Carlos Da equipe Do Atlético Que importância Tenha essa vitória Pra você Como um profissional Que é um grande treinador Tá começando carreira aí E pro teu time Nessa largada Luan Fundamental O campeonato é curto A gente pegou o favorito Ao título Dessa primeira fase E a gente precisava Vencer o jogo Não tinha outro resultado Trabalhamos isso A semana toda Afirmando que só a vitória Interessava Vou explicar por que O Ferroviário É um time que provavelmente Vai perder pontos Pra pouca gente Então Talvez Esse resultado Seja um diferencial Pra permanecer A gente na primeira divisão Porque esse é o nosso Primeiro objetivo Foi o fator preponderante Pro teu time conseguir A vitória hoje Além do trabalho Que você disse durante a semana O que foi colocado em campo Que você pediu Que o time conseguiu vencer A inteligência pra atacar espaço O Ferroviário veio Deixou espaço Pra gente jogar Principalmente pelo corredor central E a gente soube aproveitar isso Às vezes no último terço A gente pecou Principalmente quando a gente Toma o segundo gol Nós com a bola Quatro pra três E a gente entrega a bola No pé do adversário E no contra-ataque Eles empatam Contra-ataque É a última coisa Que a gente tinha que tomar Num jogo Onde a gente está vencendo Mas a gente conseguiu Atacar bem o espaço Povoar o meio E aí conseguir construir Essa vitória Que é muito importante Pra nós Obrigado Está aí o Luan Carlos Batendo papo conosco aqui Técnico da equipe Do Atlético Cearense Vamos ouvir aqui Jogadores da equipe Do Atlético Cearense O Anderson Sobral Está por aqui Autor de dois gols Vamos ouvi-lo Acompanharam aí Viram que a gente Foi um pouco superior Na partida Conseguimos Abrir o placar Ali dois a zero Voltamos um pouco Abaixo no segundo Tomamos o empate Mas graças a Deus Eu estava ali Bem posicionado E pude fazer o terceiro Anderson Parece replay Do primeiro gol A gente conversava No intervalo Você mais uma vez Apareceu ali Mostrou o oportunismo Fez o segundo gol Terceiro na verdade Verdade Vinha me cobrando Bastante Fazia tempo Que eu tinha feito o gol Fiz o primeiro Na oportunidade ali Que eu tive Eu pude fazer o segundo E ajudar a minha equipe A sair com os três pontos Foi determinante Para que esse time Conseguisse a vitória Numa estreia Contra um campeão Brasileiro Um campeão Da Fala de Lopes O Pedro Ribeiro Que é uma terceira Força do nosso estado Acho que A vontade Desde Desde quando a gente Começou Acho que um dos Marcos da nossa equipe É a vontade E acho que vocês Puderam acompanhar A vontade E pudemos sair Com a vitória Obrigado Parabéns 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 Ali deu certo O time saiu vencedor Numa estreia Contra o Ferroviário Verdade A gente sabia Que ia ser um jogo Bastante difícil A gente sabia Da qualidade Principalmente Do meio Para frente Do Ferroviário Com jogadores Qualificados O caso de Janeiro Do Edson Cariúz Enesino Também Que entrou no segundo tempo O próprio Siloé Que é um jogador Diferenciado A gente sabia Que ia ser Bastante difícil A gente se comportou bem A gente tentou Neutralizar a jogada deles Que era no Siloé E no Edson Cariúz A gente conseguiu No primeiro tempo No segundo tempo A gente deu uma caída Nos primeiros 10 minutos Ali Mas aí depois A gente respirou Tranquilizou E a gente conseguiu Fazer o terceiro gol Que foi o mais importante E a gente saiu com a vitória Obrigado Batendo papo Com os craques Da Virgínia Após essa vitória Vou esperar aqui o pessoal Do Ferroviário Acho que o Marcelo Vilar Vem pra entrevista Coletiva aqui Pra gente poder Bater um papo com ele E saber Na explicação Pela derrota De hoje Na estreia Na largada Do Ferrão No Campeonato Estadual 2019 Agora é tua Caio César Valeu Deu Luiz Pegando a palavra Dos jogadores De Ferroviário Atlético Cearense Estamos aí Seis horas Mais oito minutos Intervalo A gente volta Já já Pra falar com Daniel Rocha Com o professor Luiz Eduardo Não, não Vamos direto Vamos à sala Dos esportes Professor Luiz Eduardo Trazendo notícias Do Campeonato Cearense Tivemos outro jogo Hoje Mais um amanhã Outro na quarta-feira Complementando a primeira rodada Enfim E Copa São Paulo De Futebol Júnior Com vários Grandes jogos Acontecendo Nessa tarde e noite De sábado Fala aí Professor Vamos lá Caio Começando aqui Os resultados Dos campeonatos cearense Dizendo que já tivemos aí Com os jogos de hoje Sete gols marcados Lá no Domingão Final de jogo Horizonte 1 Guarani de Sobral 1 Wesley fez para o Horizonte O Alex Maranhão fez para a equipe do Guarani Renda lá Quatro mil e quinhentos reais Público pagante no Domingão Quinhentos e oito torcedores Amanhã 16 horas Romeirão Barbalha contra o Iguatu Complemento da primeira rodada Dia 9 Quarta-feira Domingão Em Horizonte 16 horas Tem Floresta Contra o Guarani de Juazeiro Próximo jogo do Ferroviário Dia 13 Contra o Guarani de Juazeiro Lá no Romeirão Ferroviário e Guarani Se enfrentam No Romeirão No dia 13 Mas antes Fazendo a correção Antes no dia 9 Quarta-feira O Guarani vai até Sobral E encara o Guarani O Ferroviário vai até Sobral E pega o Guarani de Sobral Portanto o Guarani De Sobral e Ferroviário Na quarta-feira Que vem 21 e 30 No Junco E no próximo domingo No próximo domingo Tem Guarani de Juazeiro E Ferroviário Ferroviário fazendo duas partidas No interior do estado Uma em Sobral Quarta outra Em Juazeiro do Norte No próximo domingo Também o próximo jogo Da equipe do Atlético Será contra o Floresta Atlético e Floresta Se enfrentam Sábado que vem Direto do estádio Presidente Vargas Jogo começando Às 16 horas Na Copa São Paulo O Francana abre o marcador Francana 1 Horizonte 0 Amanhã tem o Ceará Jogando contra a equipe Da Ponte Preta Jogo da segunda rodada Da Copa São Paulo De Futebol Júnior O Ceará que estreou Vencendo o Ceilândia Pelo placar de 2 a 1 Já o Fortaleza Que estreou Vencendo o Queimadense Pelo placar de 2 a 0 Joga amanhã Contra a equipe Do Sertãozinho Guarani e Bahia Ficaram 1 a 1 O Internacional de Porto Alegre Venceu o Batatais 2 a 0 E a surpresa negativa Esse Botafogo do Rio Perdeu para o Cuiabá 1 a 0 Cruzeiro já começou Já vai vencer Do Linense Pelo placar de 1 a 0 Caiu Tá aí o professor Luiz Eduardo Trazendo e atualizando As informações pra gente Agora Comentando mais De Ferroviário 2 E Atlético 3 Enquanto a gente espera também A entrevista aí Do Marcelo Vilar Eu chamo ele Que canta o jogo Aqui na Verdinha É ele mesmo O Daniel Rocha O Daniel Safadão O Daniel Dois Ferroviários Três Atléticos Quase que o Ferroviário Conquistava um bom resultado Mas aí o Atlético Foi mais eficiente É quase que ele consegue Reverter uma situação Que parecia meio complicada Ao final dos primeiros 45 minutos Que o Ferroviário Iniciou o jogo melhor Mas ficou ali Até os 15 Depois o Uniclin Que inteligentemente E falando em inteligência Você percebe Nas palavras do técnico Luan Carlos Como o Cabra é diferenciado Como realmente ele entende De futebol Não são aquelas respostas Padrão Que a gente está acostumado A ver de 80, 90% Dos profissionais Do ramo Que é sempre aquelas As respostas batidas Daniel Oi Tinha um técnico Do Ceará No passado Que quando ele subia Dos vestiários Ele não sabia Até o que ele ia dizer E normalmente é assim É aquele discurso Feito já Não é Daniel É não Vamos respeitar Vamos não sei o que Ele chega e fala Que precisava Ganhar do Ferroviário E se o Ferroviário É o favorito Naturalmente Um empate faz sentido Um empate está ótimo Mas olha o raciocínio É diferente Ele foge do normal Se o objetivo É permanecer Pelo regulamento A permanência Significa avançar de fase Também Uma coisa leva a outra Mas Você pega o melhor time Se ele dificilmente Vai perder ponto Se a gente ganhar A gente está num salto Muito à frente dos outros Esse foi o pensamento E a realidade E foi isso Que o técnico Quis mostrar pra gente E isso que o Uniclink Fez em campo Claro que dentro Das suas limitações Nas suas características Ele abriu O placar com o Romo Depois ampliou Com o Anderson Sobral Ao meu ver Dois vacilos Um frangasso E o outro Uma falha De posicionamento Do goleiro Gleifson Que é um grande goleiro Mas não parecia Não viver Os primeiros 45 minutos Desse estadual Muito inspirados E aí o Ferroviário Vai pro intervalo Com esse 0 a 2 E eu falava Que com o meio campo Que não funcionava Que o Carius Andava muito sumido Porque mesmo sendo Centroavante A gente sabe Que o Carius Se movimenta Muitas vezes Ele puxa contra-ataque Ele parte De uma intermediária Com a bola dominada E não era o que a gente viu Durante todo o primeiro tempo Do Camisa 9 Coral O Siloé O Siloé tentava aparecer Era o principal articulador Do time Era o meio Era o ponta Era o atacante Era só quem tentava Criar jogadas E procurar espaços No time do Ferroviário Só que muito pouco E aí você vai pro intervalo Com a necessidade Pelo menos de uma mudança Acreditava que talvez O garoto Valdeci Entrando em campo Pra tentar dar mais intensidade Deixar o Ferroviário Mais incisivo Quebrar Mas os espaços Do Atlético Que parecia muito bem fechado E eu só falando Uniclínico 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 E Atlético Rapaz É Atlético Colocar isso na cabeça De uma vez por todas E o time do Atlético Vencia por 2x0 De uma forma muito inteligente Fechada ali atrás E foi cirúrgico Quando avançou Falhas à parte Do goleiro Coral Mas aí o Vilar Não veio com nenhuma mudança Pro segundo tempo Permaneceu a mesma aqui Da mesma forma O Luan Carlos Que o Luan Carlos Já havia Tido que fazer Uma modificação Ainda na primeira etapa Quando o Alex Barros Sentiu O lateral guia Ele colocou o Elvis Camisa do número 19 Mas por intervalo Nenhum dos treinadores Voltou Com nenhuma mudança Na minha opinião Erradamente Por quê? Porque o meio do Ferroviário Que era formado Por Janeiro E o Jean Que é volante Mas estava ali Muito avançado Estava criando muito pouco Ou seja Era só o Siluete Que tem que ter Essa responsabilidade Como eu vinha falando E aí o que que acontece Volta pro segundo tempo Não dá tempo nem dizer Se voltou igual Voltou diferente Com dois minutos Na lateral da grande área Numa jogada ali Com enrosco Do defensor Que não me recordo agora Quem era Com o Edson Carius Ele foi chutar Ele foi chutar O defensor Tomou a frente E com isso Na hora de finalizar Ele acertou a panturrilha Pegando ali na parte de trás Da perna do zagueiro Do Uniclin Travando o chute Tem árbitro Que considera isso Jogada normal O árbitro Que dá falta Não consegui perceber Nem se foi na risca Da grande área Pra ter sido pênalti Mas o árbitro Sem nenhum refugio Foi lá E com toda a convicção Do mundo Apontou pra marca da Cal E aí Meu amigo Matheus Rodrigues E Thiago Brito Que estão ali ladeados Eu vou pedir agora O gol do Edson Carius Que foi o primeiro gol Do segundo tempo Como é, Del? Minha nossa Ladeados Estão ladeados Nesse momento Você tem que ver aqui Como estão trabalhando Em conjunto Trocando energias Um ao lado do outro Tentando passar Cada um que tem Conhecimento a mais Para o companheiro Não podemos Então Ei, professor Passaram muito também Por Duarte É que o professor Fica com uma sinalização Misteriosa aqui Mas é assim Aprenderam com o Duarte Também O Duarte não está mais Entre nós Aqui no sistema Rapaz, uma hora Uma informação E o polegar pra cima Outra informação E o polegar pra cima Eu fico louco também Ah, ok, entendi Mas tá tudo certo, hein? E aí com dois minutos Aconteceu esse lance Ali na lateral O fato é que o Avelabe Voltou pra cá O é pênalti E aí o ferroviário Tinha nos pés De Edson Carius Que foi quem Malandramente Sontriou a penalidade Diminuir E já mudar tudo Mudar a atmosfera negativa Que foi pro intervalo Pra um pique De motivação De rouba-roba E de ir pra cima O Edson Carius Botou lá dentro Deslocando o goleiro Arthur E assim contou Caio César Caio César E a bola voltou De novo com o Carius Carius Subou Suco O Super Pente Pente O ferroviário Tem a condição De passar No primeiro gol Agora Partiu Carius Partiu pro gol Gol Ferroviário 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 Do ferroviário Edson Carius O nome do gol O nome da emoção O back balança Veio pro fundo Do gol Do gol Do gol Edson Carius Colando um canto Bola no outro De perna direita Depois de pênalti Sofrido Poder Em próprio O clorviário Diminui Diante do Atlético Edson Carius Edson Carius Camisa número nove Já faz o primeiro Em 2019 E eu sendo Cearense Gosto de ver A gente balançando Chacoalhando Tremurando E o povo todo Se emocionando Com os craques A verdinha É o Luiz Vai o Arthur O Edson Carius Foi com tranquilidade Com a freza De um matador Como tem que ser Um atacante Na cobrança De uma penalidade Máxima Ele olhou pro Arthur O Arthur olhou pra ele E disse Bate aqui Do lado direito Que eu vou defender Na verdade o Arthur Disse pra bater Do lado esquerdo O Arthur pulou Pro esquerdo A bola foi no direito Bola pro lado O goleiro pro outro No fundo da rede Mudando o placar O PV Tem dois Tem só um E aí o ferroviário Foi indo pra cima Um resultado já diminuído Logo de cara Na segunda etapa Deixou o Atlético Atordoado E aí ainda teve as alterações Sempre muito ofensivas Do técnico Marcelo Vilar Ele já havia tirado Do lateral esquerdo Do Fernandes Pra colocar o Cle Nilson Camisa 11 E aí passou o Jean Pra ser esse lateral esquerdo Deixou o time Com menos um cara De marcação No meio do campo E adiantou Os seus caras ofensivos E aí depois Ainda retirou O laço Que bateu ali Não deu Pro Arthur Realmente fazer a defesa E aí Parecia que o ferroviário Ia pro embalo Ia pra virada Ia pra uma recuperação Que seria impressionante Por sair de um 0 a 2 Aí mais uma vez Numa bobeira na bola aérea Dessa vez não colocam Na conta do Gleilson Oi, Daniel Oi Deixa eu só passar aqui A renda rapidamente Manda abraço 15.194 reais A renda 15.194 reais Público pagante 905 Público não pagante 75 torcedores 15.194 reais Público pagante 905 não pagante 75 torcedores Nessa tarde e noite Aqui no PV Na estreia Do campeonato Total de público 980 torcedores Tá certo O Daniel Valeu Um abraço Daniel Prazer Trabalhar ao seu lado Como sempre Você um belo comentarista E um colega Desejar a você Um feliz ano novo Feliz 2019 Que você continue Sendo esse cara Bacana Bacana Legal E os entendimentos Da vida Vão acontecendo Paulatinamente Não fique triste O momento Às vezes Pode deixar a gente triste Mas depois As coisas se acertam Parabéns Daniel Fonte web Muito obrigado Eu gostei Eu gostei do paulatinamente Devagar Devagar Vagarosamente Paulatinamente Paulatinamente Vagarosamente Você consegue Agora Não deixe pra resolver As coisas Via WhatsApp Vá ao vivo Amigo É verdade Também concordo É assim que a gente Tem que fazer Olha Eu só quero desejar Também pra você De um grande ano De muitas transmissões E que a gente Tenha um ano sensacional Pro nosso futebol cearense Foi um prazer Essa estreia Do nosso certame Ao seu lado E pra finalizar Tiago Brito Roda pra o ouvinte Da Verdinha O terceiro gol O gol da vitória É o segundo dele Do zagueiro Anderson Sobral Que de cabeça Sem sair do chão E mais um vacilo Do miolo de zaga coral Voltou lá dentro Fazendo 3 a 2 Pro Atlético Caio César Olha o dedo O gol da vitória Deixando o sul Sobral de novo Gol Atletico 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 Gol Que bonito é Vem como não se descanteio Ele que na bola parada No jogo aéreo Sempre presença marcante Anderson Sobral De cabeça No contra Pé dos Leibes Só Time cansado No segundo tempo Mas Anderson Sobral Foi lá e não foi a passeio No ataque O zagueirão Manda pro fundo No gol E eu sendo o cearense Gosto de ver aquele balançando Chacoalhando E o povo todo Se emocionando Pé dos Leibes Pé dos Leibes Na frente De novo Atlético Ode ali Mais um escanteio cobrado Pelo jogador Fabio Leite Capitão da equipe Do Atlético Cearense Mais uma vez Bobeira da zaga Do ferro E ninguém subiu Por ali E aí quem subiu Mais uma vez Foi o zagueirão Anderson Sobral Quatro da equipe Do Atlético Cearense Botando pro fundo Da rede Sacudindo Balançando O PV Botando o placar Vai contando aí Apaixonado Um, dois, três Só tem dois Muito bem Três a dois Pro Atlético Cearense Que como falou O técnico Luan Carlos Ainda na saída de campo Que era uma vitória Que tava matelando Já na cabeça Dos seus jogadores Pela importância Que seria vencer Aquele que é o favorito A esse título Simbólico A gente pode dizer assim Da primeira fase Do campeonato cearense Que dá ao vencedor Ao primeiro colocado Já uma vaga direta Na Copa do Brasil Do ano de 2020 Bela vitória do Atlético Larga na frente Dá confiança Tivemos aí Talvez a primeira surpresa Pode dizer assim No campeonato Quando o ferroviário Que é o favorito Perde A gente pode chamar De surpresa Agora precisa jogar Mais do que jogou hoje Contra os outros adversários Pra fazer valer Esse favoritismo Agora dentro de campo Os comandados Do Marcelo Vilar Vou voltar a bola Com Caio Ocesa E fico por aqui Na minha participação Nessa nossa estreia Do campeonato cearense Que ainda tem muito jogo Por vir, Caio Muito jogo por vir Valeu, Daniel Rocha Um abraço também Deu Luiz Um abraço Você que nos acompanhou Até agora Valeu, professor Luiz Eduardo Matheus Rodrigues Toda a equipe 2019 Que promete E muito Tomara Até que supere As expectativas Um abraço a todos Muito obrigado Para a audiência Para a audiência Da companhia Verdinha A rádio do meu coração Corrocação 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 A rádio do meu coração A rádio do meu coração